Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Vamos continuar com os nossos vídeos de hoje Tá um frio, frio, frio Pegamos aqui os que eram precisos Estamos voltando E aí? Bom dia Prazer Kleber Pô, nunca te imagino encontrar aqui esse horário Tudo bem? Tudo jóia E aí, tá passeando? Passeando um pouco Gastando? Não, por enquanto não, procurar uma luvinha Entendi Uma máscara também Tá frio, hein? Tá frio pra caramba Oi? Pode deixar Logo mais tô passando lá Só na correria? Só na correria, vim buscar umas pecinhas aí E aí, tá indo pra onde? Ah, tô procurando aqui Sabe de um lugar aqui que vende? Puta, é Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Depende do que você tá querendo É, luva Mas que jeito assim? Mais simplesinha? Ou luva mais pra... É, mais simplesinha Ah, você vai achar essa aqui, ó Essa aqui tá uns 40 reais por aí Tá bom Eu tenho lá na minha loja pra vender aqui É meio longe pra você ir lá Lá na barra Não, depois eu pego a motote e vou passar lá Passa lá então Falou, moleque Prazer Ok E aí, meu brother E aí O que é? Amém. Cacete, que frio da porra, velho. Muito frio. Cacete, que frio da porra, velho. 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 Cacete, que frio da porra. Bombinha, bombinha! Bombinha, 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 bombinha! Bombinha, 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 bomb Até o Bob cercando o fogão Ó, mandioca Aí sim Isso não é mandioca, porra Isso é mandioca, tio Mandioca, come com açúcar Para, Bob Então é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo E não esqueça, acesse o Facebook Tá tendo um sorteio lá De uma camiseta e do Moné, beleza, beleza Obrigado pela atenção de todos Até o próximo vídeo